Tá, né? A democracia é uma ditadura da maioria. Mas você já falou pra pensar o seguinte, esse imbécil que ganhou, é porque foi a maioria que votou, certo? Foi a maioria que votou. Então foi democrático, ele ganhou, certo? Foi democracia, ele não obrigou ninguém a nada. Então ele ganhou na moral, certo? Lógico, pilantriando no Facebook, no WhatsApp, sei tudo bem, né? Tirando essa parte, ele ganhou na moral, tá certo? Contaram mais dele. Só que sabe o que é o pior? Quando a maioria que ganha, quer que a outra parte se foda. É isso que eu digo. Se uma maioria ganhar e tentar ajudar o resto, é uma coisa. Agora, quando a maioria ganha e quer que o preto se fere, quer que o pobre se fere, que o gay se fere, que a mulher se fere, aí é diferente. Aí é pior do que uma ditadura comum, né? Aí é pior. Então a gente tá vivendo um momento em que colocaram o imbecil lá que quer que preto, pobre, mulher, gay, transexual, o que for, se fere.